Quando Cheguei Tempo regulamentar De lá do olho o desaforo Que diz o meu nariz arrebitado E não leva pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro o rio Mas é a mesma Vira os olhinhos Só entrou no jogo Porque Estou mesmo depois Depois de esgotar O tempo regulamentar De lá do olho o desaforo Que diz o meu nariz arrebitado E não leva pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando Cheguei Tudo, tudo Tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas é o mesmo A viro os olhinhos Dindo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.